Um dia diferenciado porque apenas duas modalidades com quase 1.500 alunos. Isso é demonstração de que a pujança do esporte aqui no Mato Grosso? Exatamente. Ao longo desses sete anos e meio, conseguimos mobilizar interiorizando o esporte escolar, municipalizando o esporte escolar, fortalecendo as prefeituras nas suas representações e o resultado é esse. Ou seja, 1.500 atletas em duas modalidades. Veja bem, nós teremos outras fases com um quantitativo similar para a grandeza do esporte em sua Mato Grosso. Isso serve para os municípios também fortalecer as equipes e as seleções para vir disputar, né professor? Perfeitamente. Veja que houve uma evolução extraordinária. Grande parte das prefeituras municipais criaram as secretarias do esporte. Algumas criaram fundações. Estão se estruturando, dando condições efetivas para que o município também se organize, se estrutura e se desenvolva no esporte.